Senti o clima, você está no canal Memoridores Música 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 Master, Master Produções Produzindo sucessos em alta qualidade Música MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES MÁSTER PRODUÇÕES RAG MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES MÁSTER PRODUÇÕES MÁSTER PRODUÇÕES RAG E REBIES 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 Tu, tu eres alemã e eu sou a metade Me vou acercando e vou arrumando o plan Só que pensá-los e assim é o arroz do sol Ya, já me está custando mais de lo normal Todos os sentidos estão vivendo mais Até que tomá-los em algum apuro Despacito, e agora respira-os tu que é o despacito Veja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero resumir-te do seu espacito Timo nas paletas de tu laberinto Estar dentro de tu corpo todo um manuscrito Quero ver velar tu pelo, quero ser teu ritmo Quero ensañarte a mi boca Destruiré favoritos Déjame super besar tus ondas de peligro Até que eu perdo os gritos E que me desisto querido Despacito Live canal, Ones Memory As melhores do RG Remix Toca aqui, igual DJ Memory Despacito, e agora respira-os tu que é o despacito Deja que te diga que estás ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero resumir-te do seu espacito Timo nas paletas de tu laberinto Estar dentro de tu corpo todo um manuscrito Oh, quero ver velar tu pelo, quero ser teu ritmo Quero ensañarte a mi boca Dos lugares favoritos Deja-me super besar tus ondas de peligro As super bocas dos gritos E que me desisto querido Despacito Senti o clima Es fácil ser a lo de você Deja-me super besar tus ondas de peligro Sometimes it's hard For me to be there too One day you can, one day you don't One time you're there, one time you won't But where the night kicks in It's when you know what is left You turn me inside out when you sleep So I can rest I don't want to Wanna be close to you No, I don't want to Wanna be close to you I've had enough of you And you're stupid tough You think I'm stuck with you But I'm not Cause I don't want to Wanna be close to you Sometimes you ask me if I'm okay But you don't listen, you just walk away One day you're here Wanna be close to you No, I don't want to Wanna be close to you I've had enough of you And you're stupid tough You think I'm stuck with you But I'm not Cause I don't want to Wanna be close to you But I don't want to E aí 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 Cause I can be Bigger, bigger, stronger, stronger Harder, harder Cause I can be Bigger, bigger, stronger, stronger Harder, harder Cause I can be A CIDADE NO BRASIL 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 Que cê tá pensando agora e o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e a aurora É quando um beijo pra gostar de vodicar Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a ordina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar estatística desse mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me enrotava mais do que a viena escura Mas me provou que a loucura é só mais um atetivar Se o pouco de trás vira e vir Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro mãos Na janela vai tremer na rua toda Desculpe-me, alombra, alombra Toda a sua insônia Pois quem dorme sonha é quem vive e realiza Eu é possível, eu emprego em direitos Desculpe-me, alombra, alombra Toda a sua insônia, insônia Pois quem dorme sonha é quem vive e realiza Eu é possível, eu emprego em direitos Posso ser, mas pra ser bem sincera Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás, o que importa, outra parte eu espero Hoje eu ganho o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, fantasia e insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida E agora o caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando, minha lombra Deixando o fim de semana Carreta, tribulada, firma, muda de cena Descerto de perder no jogo Quando o nome já sai Se o banco de trás vira ele Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro a louça Se o chão dela vai tremer Desculpa, desculpa, minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha é quem vive e realiza Eu não é possível Desculpa, minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha é quem vive e realiza Se o banco de trás vira ele Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro a louça Se o chão dela vai tremer Inscreva-se, inscreva-se, fique ligado Na melhor sequência do canal Memoriones Se, 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 se You gon' make me hit you with the lady now, baby Oh, say, 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 hey, now, baby You know what I need off the day now, baby Ooh, 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 I'm a shit for you Ooh, 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 I'm a shit for you Try to do what loves do What loves do What loves do Hmm, I'm a, 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 I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.